Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lacey Kelly, trabalho na Digorete e estamos aqui hoje para apresentar dois tipos de bases diferentes para você. As duas bases que eu trouxe hoje são essas duas. Essa é um BB Cream da Latica, um fator solar e essa aqui é uma base com média cobertura da Bruna Tavares. As diferentes cores, B de médio e a M3. Você sabe qual a importância da base na maquiagem? Antes de você iniciar a maquiagem, você deve sempre estar limpando o seu rosto e hidratando para receber a base. Então, quando você passa a base no rosto, ela uniformiza o tom e as marcas de expressões, olheiras, entre outras as coisas no rosto. Então, vamos lá? A base da Bruna Tavares é uma base skin, uma base líquida, hipoalergênica, dermatologicamente testada. Não contém comedogênico, tem o efeito natural, de média ou leve cobertura. E sua fórmula, além de ser vegana, é oil-free. A BB Cream Latica é uma base clareadora, além de ter fator solar 44, testada dermatologicamente e uma base que contém Depanthenol. Gostaram dos nossos exemplos de hoje? Bom, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de comentar. Até logo!